A vida, Deus é o Deus que cuida da tua família. O segredo é você pôr a sua fé e a sua confiança em Deus. Alaba, axandara, bandara, sébia. Ele está nesse lugar. Quem crê, diga, eu creio, Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para aquela jovem de vermelho ali. Alaba, axandara, subierg. Levante a mão assim, filha. Isso. A jovem, isso. Aleluia, Deus, no início desse trabalho, Deus estava mandando falar contigo. Amandarás, tu, e com o lefome, me guiás, sébia, candorrécia. Deus tem contemplado as tuas lágrimas. Muito tens tu sofrido, abaxandara, bandara, sébia. E o diabo tem tentado sem fato a tua vida. Amandarabai, chocalá, subi, comanébia. Nessa tarde, tu pediste a Deus uma resposta. Um socorro, Deus, pra que viver desse jeito? Mas Deus fala contigo assim, abaxandara, 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 comanara, sébia. Ele está escrevendo uma nova história pra tua vida. Tu tem sofrido muito a tua vida sentimental. Olha aí o mistério da revelação. Abaxandara, 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 abaxandara. Mas essa tarde, Deus é Deus que está na praça. Quem creia, vem também, vem me glória. Deus está falando assim, olha. Eu estou tocando agora. Abaxandara, abaxandara. Puta o corpão, ta e a segura. Abaxandara, abaxandara, abaxandara. E eu estou te dizendo assim filha nessa tarde Não tenhas medo Porque eu estou tirando ameaça Eu estou entrando com providência na tua vida sentimental E eu estou dizendo assim pra ti O tempo da minha ação vai acabar Deus hoje nessa tarde está jogando por terra As obras do diabo que entre a tua vida E te dando um grande livramento Aplauda Jesus nessa tarde que ele está nesse lugar Quem quer me dar um abraço nessa jovem Mané por favor dá um abraço nela Mané, amando, cala, subi, ergo, navá, subi, comanai Alimentem almas aqui chorando, gritando por socorro Sinta o abraço do Espírito Santo aí minha filha Porque Deus está alcançando o teu coração Quando essa moça grávida estava vindo de lá pra cá Deus falava comigo pra falar pra ti assim Muito tem sido as tuas lágrimas que tu tem chorado Satanás tem colocado medo no teu coração Medo, medo, medo E tu tem vivido refém desse medo Deus me mostra que tu tem daquela casa andando do lado pro outro E o inimigo querendo deixar você louco Olha o mistério aqui E o inimigo querendo deixar você louco Oh glórias, aleluia Deus está tendo o caminho pra tu caminhar Deus está alabaxandarabacandarabia Assinando papéis Chamando e cala subi, ergue O rabacandaracébia Tu verás o cuidado de Deus Da tua vida e desta criança O rabaxandarabacai Deus Que abriela com teu precioso sangue da vitória Para a glória do teu santo nome E quem pede, aplaude e glorifica O nome do Senhor Jesus Cristo Deus manda um abraço A irmã Adriana Dá um abraço nessa jovem Em nome de Jesus Levado seja Deus Aleluia Essa moça aí você morena Levante a mão Isso é tu mesmo abençoada Aleluia Deus manda falar contigo assim Que ele está entrando com providência A vida sentimental Camandarabaxandarabacai Eu não conheço, não sei a história Mas eu faço a revelação do Espírito Santo Você veio aqui pra esse culto nessa tarde E você tem passado por um momento muito difícil Amém A subcomenefácia Tanto resta E Deus está falando assim nessa tarde pra ti Que ele não esqueceu de ti Que ele tem contemplado Aleluia Tuas inquietações Quando tu estás andando do lado pro outro Inquieta Preocupada Achando até mesmo que Deus te esqueceu Que ninguém está te vendo Deus está dizendo Olha Fala pra minha filha Que nessa tarde Eu estou abraçando ela Arabaxandarabandagassubierg E Deus manda falar mais Eu sou o teu filho da radiação Deus está colocando minha porta aberta Porque eu te pedi a Deus pra abrir minha porta Sarabandagassubikandarabandai Deus é Deus que abre porta E ele manda tu dizer Eu estou abrindo a porta pra tu entrar E nossa porta é honra Que trago pra ti no meio dos teus Glória a Deus Aleluia 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 Aquela senhorinha Levanta a mão assim Irmão Em nome de Jesus Isso Muito bem Minha senhora Abagassubikandarabashandarai Deus está nessa tarde Visitando tua saúde Abagassandacandorressa Deus nessa tarde Fala comigo Debaixo das asas Da revelação Que a irmã tem sentido Muitas dores Nas pernas Dores que muitas das vezes Aleluia Quando não está na perna Está nas costas Deus nessa tarde Está tocando Não tem corpo físico Está arrancando dores Sarabandagassubikandarai Ele está trazendo saúde Pra teu corpo Alá Abagassubikandarai Nessa tarde Recebe da parte de Deus Porque Deus manda Entregar pra ti Em nome de Jesus E Deus manda Fala mais As noites Que não tem Tu conseguido dormir Abagassandarepia Ele está entrando Com previdência Aclade Glorifique O nome do Senhor E Jesus Que Ele está aqui Nesse lugar Glórias a Deus Aleluia! Levantem suas mãos para o céu nesta tarde.